Jogo do Pelé, 3-9-9 O Pelé é do basquete, tá ligado? O Pelé é do basquete Música 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 Merho aqui galera, bem vindos a mais um vídeo E hoje eu vou mostrar aqui a loja da GameStop pra vocês Muita gente tava me perguntando, né Quais as camisetas que eu uso, né Além dessas daqui, estilo japonês Eu compro a maioria das minhas camisetas na GameStop Camiseta de anime, camiseta de jogos Mas antes se você não é inscrito, se inscreva aí agora Ative o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos E já deixa o seu like pra ajudar na divulgação do canal, beleza? Então bora aí pro vídeo Logo na entrada já tem coisas do Star Wars aqui Baratíssimo Nossa, dá 5 dólares, velho Esse action figure, mano Não, devia tá cheio isso aqui, já foi tudo É, ó, tá por 22 e tá saindo por 5 agora Nossa, barato Eu vou estar ali com o Batman te traindo Aí tem os jogos aqui, ó Todos os jogos usados, né Se for de 15 pra baixo, você pega 3 por 25 Nossa, o que é isso, mano? 4 dol 5 conto 4 dol 5 conto Battlefield 1 Jogo do Pelé, 3,99 O Pelé do basquete, tá ligado? O Pelé do basquete O Fifa 18 tá... É Destiny 2? 18 Destiny 2? 4,50 Tipo, mano No Brasil, velho, deve tá o quê? Isso aqui uns 200 pontos, eu acho Coloca aí nos comentários quanto que tá custando Destiny 2 no Brasil Tudo bem que é usado, né? Mas acho que usado no Brasil é caro É tão caro quanto o novo Shadow of War tá saindo 9 dólares All Call of Duty World War 2 tá 9 dólares Os preços dos usados aqui são muito baratos, ó Vai ter uns colecionáveis aqui, ó Do Super Mario Olha que bonitinho esse cogumelo Tá saindo 15 dólares, né? Nossa, super barato Tá bem bonitinho Ah, é tipo uma lâmpada, tá ligado? Ele acende a LED Olha esse aqui, amor, tá bonitinho É a lâmpada também Que gracinha 15 dólares Esse aqui tá quebrado É, tá bom O moleque do Mario Esse aqui tá 12 dólares Essa aqui é uma loja bem geek, né? Então tudo... A maioria das coisas é geek Até de cosplay você acha aqui também Olha esse... Isso aqui é um jogo de sushi, mano Ó, tem o hachi Tem o... O bolzinho aqui, o pratinho E o Dragon Ball, velho Tá 30 dólares, ó E tem o de chá também, ó O de chá tá mais do lado Ó, tem o colecionado de chá Ah, nossa, que bonito, velho Esse aqui é de chá Tá 35 dólares, velho Pra dar de presente, assim, ó Quiserem me dar de presente Já sabe, né? Aí tem o boneco do Gundam Aqui, ó Olha que louco Vamos ver quanto isso tá custando Gundam Universe 27 dólares Tem mais famoso ali, ó Da hora Também dá até 27 Eu nunca assisti Gundam Então eu não sei Mas já vi pela história Que deve ser bem legal Não me crucifiquem Mais bonecos do Star Wars Aqui, ó 22 Esse daqui tá um pouco mais caro Olha esse broly aqui, gente Mano, olha o tamanho Desse bagulho, velho Cara, esse Tarleton é bonitão Eu vou te matar Tá 20 dólares, velho Caraca, é muito grande Vai ter a coleção toda, velho Nossa, é muito grande Olha o Freezer O Golden Freezer, velho O Golden Freezer, velho Caraca, ele tem um foco? 15 dólares, velho Aquaman lá em cima É gigantesco, velho Nossa, mesmo Ah, acho que é o Trident É só o Trident É a rápida aqui É mó Tridentão É, espetar a carne ali Fazer um churrasco 39 dólares, velho E é de verdade, tá? Se tu bater no mar Vai falar com os golfinhos Vou com a piranha da sua mãe Olha esse Megazord aqui do Power Ranger, gente Esse aqui é o clássico Mas ele tá bem mal feitinho, né? Mas é do clássico esse aqui, ó Tá 30 dólares 40 dólares E esse aqui é demônio, velho Nossa, quem que vai comprar um bagulho desse? É a... Eu ia falar É a noiva, não, cara É a freira Não tem casar de noiva desse jeito aqui Tá 35 dólares Olha essa Chun-Li aqui, gente Que bonitinho Tá 15 dólares Olha, e do lado tem o Monrado Thundercats 12 dólares Tem bastante presentes, tipo caneca Olha essa caneca aqui da Arlequina, né? Tá saindo por 9,97 Esse aqui, se não me engano, é da Star Wars É pra tomar cereal, né? Da Vinicom Olha aquele bonitinho linguado Linguado E é urso? Tá quanto? Tá 7 dólares 7 doll Ah, é da Funko Pra quem curte esses pop Aqui tem vários, velho Tipo assim... Eu não acho muito legal porque eles têm tudo na minha cara, tá ligado? Mas tem gente que gosta, ó Começa a partir de 12 dólares, né? Então aí varia aí, ó O pessoal tem do Senhor dos Anéis, mano Tira o que eu disse, agora eu gosto Nossa, vai ser débito Então, velho Olha que... Diferença Nossa, que muito louco Nossa, mas aí é certeza que no Brasil seria uns 200 contas 200? Daí pra mais, né? Mas se você souber esperar 2 dias, na Amazon é mais barato Ah, com certeza 2 dólares também Aí tem da Diva, ó Do Overwatch Overwatch Aí tem do Pelé do Basquete Igual o jogo lá Pelé do Basquete Nossa, tem muito, velho Tem, muito, velho Nossa, o cara que patenteou isso, velho É, tipo... O cara tá milionário É, mas não é muita gente que coleciona, eu acho Eu acho, né? Ah, acho que é, velho É? Sabe com a parada? O cara que patenteou, ele vende muito Porque ele não vende pra colecionador Ele vende pras empresas venderem Ah, aí sim, velho Vocês vivem me perguntando das camisetas, né? Vou mostrar aqui os modelos que tem aqui Primeiro de anime, ó Dragon Ball É legal que vem escrito em Nihongo, né? Dragon Ball Roseto Rabaliga Tá 20, ó Aí tem Boku no Hero Academia Ó, esse aqui, ursinhos carinhosos, mano Brasil Ó, do Jojo Quem curte Jojo aí, ó 20 pontos também Naruto Esse é do Naruto também Aí tem outras aqui, umas bonitinhas também Essa aqui, cor de Kingdom Hearts Essa camiseta aqui Que eu estou querendo comprar mais um tempo Wei, wei, wei Mas eu tenho tanta camiseta que eu não uso, mano Que tipo, eu dei uma parada de comprar camiseta, sabe? Tava enchendo a minha cômoda Mano, olha esse boneco, que bonitinho, velho Olha, olha a bolsa, tem uma cara, velho É, do Kingdom Hearts Olha as bolsa, aquelas bolsa bem nerds, velho Ah, a parada, a gente tem pirata Tem muita coisa do Kingdom Hearts aqui Aí tem uns bagulho bem de otaku mesmo Esse aqui é do Mario, né? Carteira, mano, ó Carteira do Overwatch Carteira tá 15 dólares Os bonés, deixa eu ver Esse boné do Mario aqui Tá 25 dólares os bonés do Mario Esse bonézinho bonitinho aqui, velho Tá 17 dólares Bonézão do Kingdom Hearts aqui, ó Twister, ele ia gostar, hein Twister O Twister já tem o boné Só faltou alguma coisa do Kingdom Hearts pra Fabi Aí tem esse aqui, olha essa pochete Acho que é um pochete isso aqui Cagando show Do controle do Nintendo, mano Muito da hora, ó E aqui, ó, tem um relevo aqui, ó 12 dólares, velho, baratinho Tem a Diva aqui, a miniatura O Mecha dela Onde está, onde está, onde está Não tem preço, vamos levar, tá de graça Fernando Fernando é do Paladins, tá ligado? Só que a cópia é do Reinhardt Fernando, pode crer Mas o Paladins é da hora, mano É da hora Só que, pô, a galera fica bolada, né? Porque, pô, o Fernando é a cópia de caramba do Reinhardt Aí os caras falam assim, não, não é não Porque o nome dele é Fernando É, é Fernando Aí tem a coleçãozinha aqui, ó Olha que legal, tá por 50 dólares, velho Vem a Ana e o Fernando Aí eu vou mostrar mais alguns jogos usados aqui pra vocês verem o valor Ó, Bloodborne, tá 16 Shingeki no Kyojin, tá por 31,50 35, na verdade, né? Esse aqui é só se você tiver o Membership, que é 15 anual É como se fosse uma afiliação, né? Você paga 15 por ano e aí você tem desconto no valor dos jogos, né? Olha, UFC 3, tá saindo por 19 Uncharted Lost Legacy, 18 Ark, tá saindo por 20 E os preços dos jogos novos Esse aqui tá em pre-order ainda, o Dragon Ball Z Kakarot Vai sair por 60 dólares Tem Jump Force, o Jump Force tá 60 A maioria dos jogos novos é tudo 60 dólares Então, ó, Resident Evil 2, Red Dead Redemption Vai ter o Crash da trilogia, mas tá 40 Ace Combat tá 40 Aí, ó, Miranha, Miranha tá saindo 40 dólares É super novidade, isso tá caro É Tem até a arma, a arminha dá pra alguns jogos Coloca nos comentários aí o que você achou mais barato, o que você achou mais caro Então, tem o Days Gone aqui, ó, tá 99 Não, tá, 59 Nem mostrei, ó, Mortal Kombat 11, 60, ó, tudo 60, gente Na maioria, só esse aqui que é 80, porque, não sei É, porque é futebol americano, a galera curte muito aqui Aí tem que pagar mais caro Não vou mostrar Xbox One porque eu não gosto, tá bom? Então, azar de vocês aí Aqui vende jogos de Playstation 3 também, ó Tudo bem que vem tudo sem a capa do bagulho, né Mas, é, porque é usado, né Playstation 3, mano, já saiu de linha faz tempo, né Tem a mesma promoção lá, 3 por 25, né Se for menos de 15 dólares Tem até uns acessórios aqui, tipo, ó, carregador Esses dias eu comprei um desse aqui pra me carregar meus controles Tá por 7 dólares, esse aqui foi usado, ó Carregador de PS1 Tem uns, ó, é um headset banarosca aqui, ó 5 dólares, mano O que é essa? É do... Pra... Ah, tá No chá, não, é... Pra formar Aqui vende até iPhone, mano, ó iPhone XS Max, tá por 929 É tudo desbloqueado, né Esse aqui é o XS... Esse é o de 256, esse é o de 64, tá, o 839 E tem esse aqui, ó, iPhone 8 Então, por 579 E tem também Playstation 4 usado, ó Por 220 dólares Tá caro, né, porque o meu paguei 250 novo E tem Xbox One também, mas não vou mostrar porque eu não gosto Tem outras camisetas aqui também, ó Naruto, Boku no Hero Academia Cowboy Bebop Tem até do Playstation essa camiseta que eu tenho Foi na... Uma das primeiras que eu comprei Ó, tem até Dungeons & Dragons, é... Caverna do Dragão E tem essa de gatinho muito bonitinha Que a Taya comprou outro dia Tem do... Riken Morty Essa do Mario eu tenho Olha essa aqui, Nintendo 64 Ah, e tem também, ó, as miniaturas aqui Olha essa do Yu-Gi-Oh, mano Muito louco, velho Crash... Tudo bem que é do repetido, né Olha essa aqui do... Ni no Kuni Vai ter, ó, um pombo aqui, ó Tamo tirando! Olha essa regata do Dragon Ball, que da hora Essa aqui é XXL Mas é bonita, velho Puxem logo Tá escrito aqui, ó Deus Dragão É verdade, ele é japonico Aí não podia faltar Nintendo Switch, né? Deixa eu falar quanto tá o Nintendo Switch pra vocês aqui, ó Tá R$3,99 R$3,99 Nintendo foi nada! Nunca abaixa o valor do Nintendo Switch, é incrível, mano Aí tem os joguinhos também, ó R$35,00 Ó, tem até Final Fantasy Dragon Quest Dragon Ball Diablo Olha o Pokémon novo aqui, ó Pokémon Shield Tem Pokémon Sword, ó R$120,00 Olha o jogo do Zelda, R$60,00 Mansão do Luigi, R$60,00 Ah, Stank Luther, Stank Care É? O jogo do Zelda? É Pokémon Let's Go, ó Do Eevee, tá R$60,00 Cadê? Do Pikachu, acho que não tem Tem Doom também, mas esse aqui é usado, ó R$55,00 Minoclonia, R$50,00 Super Mario Maker, R$60,00 Meio que um quadrãozinho com o valor dos jogos, tá ligado? Vamos ver os acessórios agora, ó Controle do Nintendo Switch, R$70,00 Tem esse daqui, ó Com Mario, ó Que legal R$50,00 Controlinhos pequenos, R$80,00 Tem esse controle do personalizado do Zelda aqui, ó R$25,00 Bonito esse controle, hein? Tem da Peach, R$25,00 Tem esse aqui que é estilo GameCube Case do Nintendo Switch, R$40,00 Se você guardar o jogo todo, ó Tem até um headsetzão aqui Que tá R$60,00 E aquele do Zelda, R$60,00 Mostra só esse aqui, ó Xbox One X, R$500,00 Essa versão do The Division 2 E tem o Xbox One Que tá por R$300,00 R$500,00 Esse aqui é 1Tera Aí tem também jogos usados aqui, ó O 3DS XL tá por R$100,00 Tem esse daqui, ó Tem o 2DS, tá R$60,00 Tem o 3DS vermelho, ó Por R$90,00 Tem esse aqui, ó Da Disney R$100,00 R$6,00 Também A Nintendo Switch também usado Tá por R$280,00 Aí tem esse Xbox 360 Que tá R$100,00, R$109,00, né? E esse daqui é o Xbox One Que tá R$230,00 Esse aqui também é o One É o One? É igual assim esse aqui Ah, tá Xbox One, pode ter Bota R$150,00 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 mais barato Tem mais cases ali em cima também Mais pros do Nintendo Switch, né? Mas aí não dá pra ver os valores, né? Olha esse Godita, velho Que top! Nossa! R$40,00 Mano, um Godita desse no Brasil, velho Tipo, eu acho que ia ser, sei lá Uns R$300,00, mais ou menos Eu acho Tá no baixo ainda Tá muito bem feito, velho É isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, já sabe Deixa o seu like Se inscreva no canal se não for inscrito Porque aqui tem vídeo todo dia Às 8 da noite, horário de Brasília, beleza? Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso E te vejo no próximo vídeo Bye, bye! Tchau